Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, quero agradecer a todos vocês por tá proporcionando aqui, hoje nós somos 200 mil inscritos, mano. Um muito obrigado a todos vocês que sempre tá aqui dando like e se inscrevendo no canal, sem vocês, mano, esse canal aqui não seria nada, tá ligado? Muito obrigado mesmo, então hoje o especial vai ser de 200k, beleza? Vamos fazer uma paradinha totalmente diferente do que montar carros, beleza? Hoje a gente vai fazer um racha de Paganes, só que eu vou fazer um racha sozinho, tá ligado? Vamos fazer um racha de Paganizunda versus Pagano Huraia, beleza? Eu não sei como se pronuncia ele, toda vez eu falo errado, mas se eu estiver falando errado me corrijam aí nos comentários, beleza? Galera, bora tentar explodir de like esse vídeo, que se vocês gostarem desse modo que eu vou fazer aqui, eu tento fazer outros, mas montando os carros, tá ligado? Eu vou montar os carros e depois eu vou colocar um versus o outro, entendeu mais ou menos? É lá na pista de speed. Show de bola? Então já desce seu like, mano, e vambora. Antes de tudo, vocês falaram que eu vou deixar o busão de xodózinho da oficina. Pra quem não sabe o que é xodózinho da oficina, é o carro que fica mais tempo aqui na oficina, né galera? E vocês falaram pra eu deixar ele aqui. Eu vou deixar ele um tempo porque vocês gostaram muito do busão, então eu vou deixar ele aqui, beleza? Manos, eu vou vender a Centenário, que a Centenário eu gastei um dinheiro só pra gente fazer um teste speed nela, tá ligado? E mano, ela decepcionou a gente. Então eu vou pegar o dinheiro de volta lá, já deu uns 3 milhões aqui, porque eu ainda dei uma reformada nela, então ficou bom, beleza? Manos, o que eu tenho na minha garagem ali, vocês vão ficar de cara, porque eu descolhei e deixei quietinho lá pra esperar a hora certa pra mostrar pra vocês. Vocês lembram que no vídeo do começo da semana, eu estava procurando um Pagani Zonda? Eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha garagem, beleza? Partiu, deixa o like, hein? Olha o que nós temos aqui na minha garagem, galera, exatamente. Temos aqui um Pagani Huraia, o interior lindo demais, e temos o Pagani Zonda. Consegui comprar os dois, são valores bacanas, um tem, se eu não me engano, 700 mil, e o outro 800 mil, se eu não me engano. Eu não sei, eu quero que vocês acertam qual dos dois é o biturbo, porque vocês não sabem qual dos dois é o biturbo. Eu acho que vocês não sabem qual dos dois é o biturbo. Vocês só tem mais ou menos a noção. Então, eu vou botar aqui um versus o outro hoje. Show de bola? Vou botar um versus o outro. Eu acho que vocês vão se agradar. Vamos colocar todos os dois aqui, lá na garagem. Eu vou dar um corte, porque eu não quero que vocês veem qual que é a configuração do carro. Pera aí. Pronto, já coloquei todos os dois lá na garagem, e eu também vou pra garagem agora, beleza? Partiu. Manos, aqui estamos, então. A Pagani, a Pagani Huraia, né? Com seu interior muito do lindo, que, particularmente falando, é o interior mais lindo do pedaço. Ó, deixa eu dar uma entrada nela aqui pra vocês verem. Olha, se liga nesse interior, mano. É um interior de dar respeito, né, mano? Olha, muito do lindo. Eu apaixonei com esse interior aqui. Ó, até os alto-falantes ali, ó, tem escrito Pagani, tá ligado? Muito linda, né? Aqui ela chega, tem uma fita, ó, se liga, tá vendo? Aqui eu posso abrir, porque aqui é só um radiador de refrigeração. Aqui é que eu não vou abrir, tá ligado, galera? Porque é segredo que tem debaixo do capu, beleza? Beleza, eu mostrei pra vocês o interior dela bonitinho. E a Versus dela é a Zonda. É a Zonda. As duas são bem extravagantes. Deixa eu colocar nosso bichão ali. Isso. Deixa eu colocar nosso bichão aqui, que eu vou colocar ela pra cá. Vou colocar ela pro lado de cá. Isso, coloquei ela pro lado de cá. Manos, se liga. Olha o interior dessa bicha também. É todo preto. Essa daqui é mais pista, né? Ela é uma semipista, se eu não me engano. E aquela lá é de rua. Mas olha só pra vocês verem. São todas muito bonitas, né? Ó, se liga. O quanto a giro dessa daqui, ó, fica no volante, mano. Olha pra você ver que linda. Mano, são duas beldades. Não vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, né? Porque não pode. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu vou ter que tirar, tá vendo? Ó, se liga. Muito top, né, mano? É muito bonita todas as duas. Então, galera, eu vou colocar aqui os retrovisores de volta. Eu comprei as duas zero lá na concessionária. As duas estão zero quilômetros. Não mexi em nada. Vou mostrar pra vocês o versus delas originais, beleza? Estão todas duas originais. Eu acabei de comprar e a gente vai botar as duas lá pra andar. Show de bola? Manos, qual das duas vocês acham que ganha? A Pagani Zonda, essa aqui é a Zonda, ou a Ruraia? Qual das duas vocês acham que ganha? Deixa nos comentários, beleza? Lembrando a vocês, lembrando a vocês que se vocês apoiarem essa série, eu vou montar dois carros na semana, entendeu? Vou pegar dois carros lá no Ferro Velho. Vou montar dois carros na semana, né? Que é com motores tunados e tal. Pra correrem no final de semana. Traduzindo. Todo sábado vai ter racha versus, né? Com os carros que a gente montou no final de semana. No meio da semana. Entenderam mais ou menos como é que vai ser a nossa série? A gente vai montar dois carros no meio da semana. E no final de semana, todo sábado, vai ter o racha dos dois carros. Vai ser legal, né? Curtiram? Se vocês curtiram, deixa nos comentários, beleza? Então, partiu pra esse versus muito do doido aí. Primeiramente, vamos então com o Paganizonda, o pretão, beleza? Vamos com o Speed Track Paganizonda, mano. Que é o DLC muito doido. Quantos quilômetros por hora você acha que esse bichão vai chegar? Deixe nos comentários também, beleza? Eu quero, mano, que vocês deixem tudo aí nos comentários do que você vai estar achando. Eu leio comentário por comentário. Vocês sabem disso. E a gente já tá aqui. Mano, se liga no ronco disso, velho. Olha o ronco. Você é louco. Nossa, mano. Ó, já mostrou. Já mostrou que tá aqui, hein? 300. 329, rapaziada. 329, eu ainda comi um pedacinho ali, tá ligado? 329 quilômetros por hora. Olha lá pra vocês verem lá em cima, aqui em cima, ó. Ela fez de 0 a 100 em 2 segundos, em 2 segundos e meio, praticamente, certo? Vamos voltar na oficina com ela. Eu dei um pouquinho de lado com ela, mas vamos voltar lá na oficina e vamos pegar o Rurai agora pra ver, beleza? Quem tá votando aí no Paganizonda, já viu que o Paganizonda fez 300 e quanto? Deixa nos comentários aí. Vamos ver quem foi que levou. 329, hein? 329. Vambora. O ronco da Paganizonda é diferenciado, né, galera? Vamos então aqui agora pegar a Rurai, que eu só chamo ela de Rurai. Eu apelidei ela de Rurai, tá ligado? Ela tá faltando alguma coisa. Eu acho que no dia que eu dei uma desmontada nela ali pra me ver alguma coisa, eu simplesmente esqueci. Nossa. Pera aí. Vou lá dar uma olhada. Tá faltando alguma coisa. Eu acho que eu esqueci o que que é. Pera aí. Aí agora eu ferrei a bicicleta, hein, galera? Agora eu ferrei. Agora vocês vão ver que motor que é. Até que vocês não sabem que motor que é qual, não. Porque os dois motores são bem parecidos, tá ligado? Eu acho que vocês não sabem qual que é, não. Deixa eu ver aqui. Tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ah, tá faltando o... 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 Já sei qual que é que tá... Já sei o que que tá faltando. Vocês já sabem o que que vai andar mais? Eu acho que vocês não sabem, não. Eu acho que vocês ainda não tem noção de quem que vai andar mais. Eu acho que vocês estão na dúvida ainda de quem que vai andar mais, hein. Ó. Eu nem deixei vocês verem o motor. Nem sei... Vocês nem sabem o que motor que é. Hã? Todas as duas são V12. Todas as duas são V12. Deixa eu ver. Ai. Eu fico apagando e de novo, mano. Pera aí. É, galera. O negócio aqui tá falando que ainda tá faltando óleo no motor. Agora eu vou ter que colocar óleo no motor no off. Pera só um minutinho. Coloquei o óleo no motor. Não vou mostrar pra vocês qual que é o motor, tá ligado? Então eu só... Só coloquei o óleo. Vamos ver qual que vai andar mais, né, mano. Lembrando que os motores são originais, viu. Galera. É porque aquele ali, eu só tava... Eu só tinha dado uma desmontada nele pra me ver algumas coisas. Porque eu tava com problema lá no busão, tá ligado? Então não esquenta a cabeça, não. Ó. E a bichona tá aqui. Nossa, mano. Esse interior aqui é o interior mais bonito que tem. Ah, mano. Eu prefiro o ronco do outro. O Paganizonda fez Eracen 2,499. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Vamos aqui por dentro, mano. O interior disso aqui é muito bonito. É, galera. Quem levou... Quem levou foi o Paganizonda, galera. Não teve o que fazer, tá ligado? O Paganizonda ganhou por... Eu acho que 20... 20 quilômetros a mais. Eu acho 15. Foi 329, se eu não me engano. Não foi? Foi 329, se eu não me engano. Não foi, galera? Agora eu vou colocar ele ali. Só pra eu mostrar pra vocês quais são os motores que estão aqui. O Paganizonda, meus queridos, está com nada mais, nada menos do que um V12. Do que um V12 comum, galera. Não é um V12 biturbo. Ele tá com V12 com OHC, né? Ou aquele OHC. Só que ele tem uma rotação maior, tá ligado? De 800 cavalos de potência. Tem noção? Tem 800 cavalos. Porque tem a aerodinâmica do carro, né? O carro tem uma aerodinâmica maior, né? E, mano, você tá ligado que corta o vento daquele modelo. O motor é bom, né? E o carro ainda corta o vento daquele modelo. Aí você já viu, né? Olha o radiador como é que... O radiador, não. A entrada de ar do negócio como é que vem no filtro de ar. Bacana, né? Mano, e adivinha o que que tem aqui? Tem um V12 biturbo e não conseguiu carregar aquele ali. Tu tem noção? É complicado, né? E o busão tá com motor de Paganizuraia, velho. Não tá de motor de Paganizonda. Se ele tivesse com motor de Paganizonda, eu acho que ele andava mais. Não sei. Porque aqui é biturbo, né? E lá não é. Só que lá tem aerodinâmica. Mano, deixa a gente bugar desse tipo de coisa. Eu só sei que o Paganizonda levou, né? Por causa de poucos KMs aí. Então, mano, só pra você ver que diferença que dá uma aerodinâmica, né? E se colocar esse V12 no Paganizonda, mano? Um V12 biturbo no Paganizonda. Será que fica bruto? Não sei. Vocês querem que eu possa fazer isso segunda-feira? O que vocês acham? Deixem nos comentários se vocês querem que eu coloque um V12 biturbo no Paganizonda, beleza? Eu vou ficando por aqui nesse racha. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa brincadeira nova aí que a gente faz. Se vocês quiserem, semana que vem eu já posso começar a pegar carros assim pra gente postar racha todo sábado. E a gente fazer esse tipo de explicação muito doida, beleza? Estamos aí com as duas na veira chavosidade. Não sei se eu vou continuar com elas porque eu tô precisando de money, tá ligado? Mas tá valendo. Manos, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. E muito obrigado por esses 200 mil inscritos. Quem merece todo o apoio e a parabenização são vocês. Porque, mano, vocês mandaram muito bem aí. E se você não for inscrito no canal ainda, mano, se inscreva. Rumo aos 300k agora, beleza? Manos, tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou. Fiquem com Deus.